E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal! No episódio passado, nós upamos um pouco dos nossos Confidants, aumentamos o nosso Kindness para o nível 4, e no episódio de hoje, nós vamos viajar para o Havaí, nas nossas viagens escolares, ou melhor, na nossa viagem escolar. Isso é singular, é claro. Enfim, vamos dormir porque eu estou cansado. Ah sim, o Morgana tá deprimido. Ah... Deixa pra lá. Evita-se na sua viagem. Olha, eu vou me divertir sim, e você não vai me botar pra baixo, gato, eu vou me divertir de qualquer jeito, porque eu vou sair com todo mundo, e não adianta você se pagar de deprimido aí à toa. Ok? Boa noite. Durma bem. Eu vou olhar para o Futaba e o gato enquanto você está saindo. Você vai me dar uma. Eu vou falar mais sobre o nosso próximo trabalho, quando você chegar em volta. E aí, eu vou te dar uma. Vai levar mais seis horas para chegar lá, então... Por que não dormir no avião? Eu vou fazer isso. Oh, é quase hora de entrar. Parece que vai ter tempo. Eu acho que muitas vozes indo para a América tendem a correr tarde ou ficar cancelado. É só eu, ou é o Ryuji ainda não está aqui? Ah. Eu não me esperava fazer um descoberto assim. Vendo tarde, até mesmo em um dia assim? Isso é tudo que você traz. É só quatro noites, certo? Não é o suficiente? Olha? Eu acho que isso foi sarcasmo. Oi, pessoal. Eles queriam nos juntar perto da porta de abertura. Por que não tivéssemos um descoberto antes de descoberto? Oh, é bom! Você seja o nosso cameraman, ok? Deixe-me entrar também. Você também, Makoto. Ok. Ah, onde eu devo olhar? Deixe-me ver, deixe-me ver! Riuji, você está com uma remela nos olhos. Oh! Ficou assustada? Eu coloquei o aplicativo escondido no celular do Jack. Eu posso ver tudo que ele vê pela sua câmera. Você está olhando para o celular agora, não é, Jack? Não saber se ele me mede de original. Não fala de uma remela no celular. Estou muito feliz que ela não é um inimigo de nós. Deixe-me ver o que ela não é? Deixe-me ver o que ela é? Deixe-me ver o que ela é? Se inscreva no canal e ative o meu canal para o nosso canal. Eu amo isso, o vento tropical! Oi, aloha! Você pode encontrar suas busses aqui. Damn, você fala inglês? Wow, eu vejo isso! A coisa de diamante! Oh, cara! O oceano é tão azul! 硬ir, amor, moradores. Mas cada vez mais... Desc Conservative! Vamos lá! Ashley Whamaır ц digitais! Léo criação! Lâjei nós passamos! Ah, isso é o cheiro de Hawaii? Na verdade, eu estou me perguntando desde o aeroporto, mas, ah, o que é esse cheiro? Suponhamente, o cheiro de arreglante do arreglante. É o cheiro de coconut. Plus, eu diria que o cheiro de plumeria para os leis são amplificando a atmosfera tropical aqui. O que você é, o reino de fagos random? Eu sou o tipo que gosta de procurar coisas antes. Então, ah, me diga um barato, mas bom lugar para comer. Do that after we've figured out room assignments. We can't go out until we get our keys. I want a room with this guy. You belong to a different class, Akamato-kun. I can't? It complicates roll call. Everyone butts you out, after all. I bet there aren't many people who'd be okay rooming with you. Shut up. We both stick out like a sore thumb, you know. Takamaki-san, have you decided on which room to stay in? No, not yet. In that case, how about rooming with me? And if it's okay with you, do you want to walk around together once we're free to go about? We've never gone overseas before, so we thought it'd be reassuring if we had someone who knows English. Oh, sure, of course. Well, see you guys later. Come on, can you just hurry up and make your decision? Oh, then is it okay if I room with you? It's decided then. Anyway, don't do anything stupid, okay? This isn't Japan, you know. So this is Waikiki. Well, there sure are a ton of people here. And a lot of tall buildings like hotels. It's a little too clean here. Feels like an artificial resort. Still, look how clear the ocean is. The palm trees definitely give off a tropical vibe, too. I thought Ahn was pretty impressive, but compared to the foreign ladies? Nah. Then stop looking! You think so, too, don't you? Like, these ladies are massive, unlike the girls in Japan. I know, right? Moving on. Take a look over there. Isn't that Diamond Head? Oh, I saw it from the bus, too! But why is it called that? Are Diamond's a local product? Wouldn't it say online? Ah, there we go. Wait, people long ago mistook volcanic rock fort? That F? Might as well look up recommended places in Waikiki, too. Oh, right. I wanted to eat pancakes. I wonder if there are any online recommendations of scenic spots. We should check for cheap and popular restaurants, then. Hey, we're on our phones and chatting. This is no different from when we're in Japan. Even if we're overseas, we can see all the news in Japan if we got our phones. It's like, this ain't what I was expecting. We should do something that's more Hawaii-like. What's Hawaii-like? Hula dancing? Uh-uh. I ain't down for that. We can finally take a breather. Oh, by the way, you know how the polls for the fansite rankings started, right? It's been really lively, huh? I'm the one who made the website, but even I'm surprised. I can't believe I'm part of such a huge thing. I'm so glad I've been rooting for the phantom thieves. On the contrary, did you hear about Akechi? That detective against the thieves? The good-looking one. His popularity plummeted after Medjet was dealt with. Supposedly his official blogs up in flames. He posed as some hero of justice, but that's what he gets for not seeing eye to eye with them. To be blunt, I can't focus on this trip. I keep thinking about the phantom thieves. Don't you think about them, too? You sure are calm. Something this amazing rarely happens, you know? But, then again, I think I'm feeling a bit tired, too. Let's go to bed. Good night. Man, there's nothing but Japanese people around here. I thought we were going to be getting alohas coming from all directions and stuff. It costs money to enjoy that atmosphere, you know? There's not much we can do as students. I guess it's the same no matter where we go. Hey, what's with the low energy, Makoto? I just had to listen to the taxi driver complain for 30 minutes straight. I'm used to dealing with students' troubles, but I never expected to have to do it overseas, as well. That must have sucked. We should be doing some more exciting stuff. I mean, we're in freaking Hawaii, for God's sake. Isn't the school supposed to plan stuff? I want to go diving! It seems there wasn't enough time to come up with any kind of coordinated travel plan. That lack of coordination is what led to them using students as chaperones, as well. By the way, you're rooming with Mishima, right? How is it? Anything interesting? Really? Mishima-kun is the one who made the fan site, correct? Fan site? You know, I do hear people talking about the Phantom Thieves every so often. Are they really mentioning us? I think so. We've already made our international debut. Man, just talking about that makes me want to go back to Japan so bad. You really have no chill. Come on, let's try and forget about those things for now. But people are waiting for us to fix society. We don't got time to be relaxing over here. Ain't that right, Yusuki? Wait, what the hell? Overseas travel provides a great opportunity for new insight. I'd prefer we stay here a bit longer. What are you doing here? Wasn't your school supposed to be going to Los Angeles? Apparently, they couldn't land the plane due to a terrible storm brewing on the west coast. There were no signs of it letting up, so our destination was changed on the spot to Hawaii. Did you just bring rain wherever you go? Could it be that what happened at the fireworks festival was his fault as well? Don't go bringing any storms here, you got that? I'll do my best. By the way, there's nothing planned after this. What are you all going to do? Uh, oh yeah, I still gotta buy souvenirs. My mom asked me to grab some stuff for her. I totally forgot about that. We need to pick things up for Futaba and Morgana, too. I was hoping to do some shopping myself. Then it settled. I wonder what Morgana would want. Man, our group's totally the same even out of Japan. Huh, I didn't realize Big Bang Burger was in Hawaii, too. Yeah, it's been getting real popular in Japan lately. I guess I wanted to branch out. Now that you mention it, I read a news article recently about the success of Okumara Foods. Ah, yes, the company that owns Big Bang Burger. Okumara? Ain't that the guy who's at the top of the fansite rankings? Is that true? I guarantee it. I don't make mistakes about that kind of stuff. Yeah, I didn't put the pieces together before, but I guess we know them pretty well. Hmm? What's the matter? Oh, it's probably nothing. Just a rumor I heard about Okumara Foods. Supposedly, all of their overseas competition has mysteriously pulled out. Never mind. I'm surely just overthinking things. Sis' habits seem to be rubbing off on me. Hey, why don't we take a pic together? You know, so we can remember the trip and all. Ooh, good idea! Are you sure you don't want to be in it? Thanks. I only ask that you ensure the composition is well balanced. Ugh, can you not worry about that stuff for one second? Go for it. Hmm, we still have some time to spare, right? Where to next? There's a convenience store down by the beach. How about there? That sounds lovely. I would quite like a short rest. All right, let's head over there. Hmm. Don't you think the food around here is kind of salty? You might be right. Oh, shoot. I forgot my sunscreen. I'm going to go buy another bottle at the convenience store. I'll go with you. I guess we will need to wait for them to come back. I'm so bored. By the way, you think we're the thieves everyone here has been going on about? It'd be pretty freaking crazy if that was true, huh? Hmm. I had not heard of such rumors. It sounds wonderful. We are already here, so why don't we confirm if that is the case? Oh, good idea. Let's try asking around while we wait for Ron and Nakoto. Qual cômico seria se de fato tivessem bandidos de verdade por aqui e nós estamos correndo perigo? Não, acho que não é o caso. Esse cara deve saber de alguma coisa. Happy Man. É um cara feliz. Com o pescoço torcido, porque eu tô muito longe e ele tá olhando pra mim. Oh, eu soube sim dos Fenton Tives. Na verdade, eu sou um grande fã deles. Eu acho incrível como eles chutam a bunda dos malfeitores. Como será que eles roubam corações? Ele parece conhecer muito bem a gente. Cara, é loucura como o pessoal daqui sabe da gente. Que irado. Que demais. Eu sei, é incrível, né? Imagina um dia quando eu tiver 10 inscritos e um deles me reconhecer na rua. Fenton Tives? Ah, aqueles do Japão? Olha aí. Eu li deles no artigo de notícias recentemente. O que que tem? Ah, não. Era só o que eles queriam saber. Valeu. É. Populares. Fazer o que essa vira de estrela? E aí você? Você nos conhece? Fenton Tives? É. Eu nunca ouvi falar. Vocês crianças são do Japão, não é? Esses Fenton Tives são tipo samurais ou geishas de lá? Eu suponho que esse pensamento não seja necessariamente correto para alguém que não é do nosso país. Na verdade é muito incorreto e parece que ninguém... Oh! Pera lá. Tivemos alguns fãs aqui, mas você é uma cara conhecida. Não é? Ei, não é ela meio linda? Talvez nós devemos perguntar algumas perguntas também. Ah, o tempo está quase chegando. Você não vai voltar logo? Isso é certo. E aí, você é uma garota que vimos nas plantas. Desculpa te surpreender, eu sou um terceiro ano que foi pedido a chaperão para essa viagem. Eu aceitou uma tarefa para tirar minha mente de coisas, mas eu não sei como gastar meu tempo gratuito. Estamos aqui! Eu acho que eu deveria ir. Até a próxima. Desculpa, você estava esperando muito? Aquela garota que você estava falando agora, você conhece ela? Não, foi minha primeira interação com ela. Ela disse que ela era um terceiro ano. A mesma coisa que você, Makoto. Eu nunca falo com ela, mas. Ah, parece que nosso tempo de gratuito está terminando. Vamos voltar para o hotel. Ah, o que eu estou fazendo? Eu me sinto tão um idiota por estar emocionado por isso. Então, nós estamos em um dia, então... Desculpa, Miss Kawakami, sobre os planos de pós-pós. Ah! Um, eu encontrei você em um dia? Não, não. O que é o problema? Um, eu encontrei você em um dia. Não, eu estou em um dia. E aí, Mookie? É meio difícil acreditar que Furr este forte pertence a um humano. Não me faz dizer isso de novo. Eu sou um humano! Você poderia só assumir isso? Eu tive as dúvidas as supras sobre a mãe por mais tempo. Isso não é o mesmo. Eu entendo melhor do que qualquer um. Isso é verdade. Ah... O que é o emprego? 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 Eu... Por que você está aqui? Apenas me ouvindo. O cara que eu estou rolando, chegou e trouxe a filha da minha filha. Ficou totalmente estranho estar aqui com ele. Eu só vou dormir aqui na noite. Mesmo que há apenas dois bens... Coming! Takamaki? A garota que eu estava sharing a sala com took off to a sua casa de sua filha. Eu sei o que! E ela pegou a chave! Eu saí para fora só um minuto e a auto-loque caiu. Eu não posso voltar para minha sala. Ah? Você está vendo as coisas online mesmo aqui? Desde o caso do Medjet, muitas pessoas de fora já estão acessando o site. Não é louco? Os fãs de fãs finalmente estão fazendo o seu debut mundial! O que eu posso fazer sobre solicitações de fora? Eu não acho que nós somos as pessoas que você deveria perguntar sobre isso. Eles deram o Medjet! Eu perguntei quem eles irão trazer a justiça para o próximo. Não é só Japão. O mundo está esperando para ver os fãs de fãs do próximo. Isso me lembra. Eu me lembro. O que tempo é? Ah... Estou dormindo. Estou me sentindo bastante cobrado. Você acha que isso poderia ser aquela coisa de fãs de fãs? Isso vai ser demais para eu ir para qualquer outro lugar. Eu só dormir aqui na noite. Espera, o que? Eu não sei se isso é uma boa ideia. Não se preocupe, eu confio com vocês. Eu vi esse aqui. Há apenas dois bairros. Mesmo se alguém dorme no sofá. Nós vamos ter que dormir no chão. Então quem vai ser isso? Ei, cartão de cartão. Por que nós usamos essas para decidir? E aí? O que? O que? Eu estou a todo o tempo em Háuai e estou dormindo no chão. Ei, onde vai? Ele está no barco. Ele está no quarto. Ele está havendo lá por enquanto? O passei. O que foi? O que foi? O que foi? Ouvi. Eu não saí de se dar o movimento. Mas já foi quase seis meses desde então, não é? Isso tudo parece tão estranho. Certo? É difícil acreditar que os rapazes de escolares estão famosos em todo o mundo. Você acha que ainda temos muito a aprender sobre os outros? Você sabe, coisas como... o tipo de pessoas que gostam. Então, é hora de se cuidar, Ryuji. Eu? Bem... Ela tem que ter uma boa personalidade. Eu estou ok com qualquer pessoa que é gentil e gentil. O que é se duas mulheres com uma boa personalidade igualmente confessam a você ao mesmo tempo? Se eles são gentil? Então, deve ser... a pessoa com a foda? Então, os looks são o que é mais importante para você. O que? A primeira resposta foi apenas superficial. A segunda resposta foi suas próprias pensamentos. Então você realmente é aquele tipo de cara? Não é verdade. O que você? Vamos lá, espalhe os sapatos. O tipo de cara é a tua? O tipo de cara? O tipo de cara é a tua? O tipo de cara é a tua? O tipo de cara é a tua? Então, o que tipo de cara é você? Meu sombra... Isso não parece bom. Você sabe, ele não era beber o tapas antes? Isso é, tipo, a única coisa que você não deveria fazer quando você está fora do país. Não, eu acredito que isso é uma decisão inteligente. Mas isso foi um artigo terceiro-rate do Tabloid. Não necessária informação foi leitada, depois de tudo. Além disso, a sua investigação dos fãntomas não mostrou no progress desde então. Sim, há uma possibilidade de que ele vai nos derrubar de espalha desde que ele foi deixado. Bem, nós vamos fazer isso para que isso fosse um ataque de coração. As usual, ele vai ficar deixado para lidar com o... Oh, eu não tivesse pensado disso. Bem jogado, senhor. Não importa se nós lidarmos com um ou dois de nós conectados. Nosso viajamento é quase terminado. Mas amanhã, vamos estar no aeroporto indo para casa. E aí? Isso não é como a coisa era de ir. O que você quer dizer? Nós terminamos de andar por aí, o mesmo que sempre fazemos em Japão. Eu quero dizer, nós até até com um fricadinho Big Bang Burger. É como se não nos derrubar. Você quer que você goste, mas isso é o que a tripa era de ser. Não eram alguns outros outros que ficam tão cozidos com as filhas de irmãs ou alguma coisa? Eu acho... E é isso! É o que essa tripa está melecando! Vamos, nós temos que ir embora durante o nosso tempo de livre em tarde. O que vamos fazer? Fazemos uma vez em uma vida de uma memória de uma vez em 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 uma vez. Háwaii é famosa por suas estrelas, e, você sabe, o que acontece em Háwaii está em Háwaii? Nós podemos pegar algumas pessoas números durante o dia e sair de noite. Você é o quê? Eu também? Isso vai ser ótimo! Ninguém de nós não tem amigas que ficam loucadas por isso, também! Eu acho que é verdade, mas... Vamos, eu sei que você está fazendo tudo legal, mas você está totalmente chegando com isso! Não há dúvida sobre isso! Oh, você conseguiu uma mensagem? Quem poderia... Ah, na verdade, você não tem que responder isso. Isso pode ser algo sobre... você sabe o que... Vamos, Mishima, vamos! Espera, o que aconteceu? É só vai ser os dois de nós, Acámodo? Não me dê aquele olhar! Nós vamos para o Waikiki, tenta ficar um pouco mais emocionado! E... Spoiler, não é nó! É, eu adoraria fazer um passeio na praia, já que estamos em uma Havaí, afinal. Oh! Eu posso finalmente ter uma folga no meu trabalho também. Se você não tiver nenhum plano, gostaria de andar comigo? Parece que eu tenho mais mensagens. Ah! Uh-oh! Ah, você está ocupada? Já que estamos aqui no Havaí e tudo mais... Você acha que gostaria de andar na praia comigo? Só nós dois... Uh-oh! Tem mais mensagem! Eu soube que o pessoal da XJ estava aqui, então... Eu queria te dizer oi! A minha escola está... Dando um tempo livre pra gente fazer o que quiser agora? Mostrarei de passear pela praia comigo? Meu Deus, tem mais uma mensagem... Oh! Ah, quais eram aquelas mensagens mais cedo? Era Futaba? É só o Ryud... Pera aí, não me diga que era uma garota! Olha, cara... Você tem que fazer memórias com nós! Nós somos os caras aqui! E nós podemos encontrar garotas do Japão também! Esse é o meu último momento livre aqui... O que eu deveria passar um tempo? Ah... Ai, meu Deus... Ok... Eu posso ser seco... Ai, meu Deus... Ok... É uma decisão muito difícil... Todo mundo vai ser fã da Makoto, da Enda, a Hifumi e do Ryud... Mas eu vou com a Hifumi... Vocês vão me odiar por isso? Eu espero que não... Mas é porque ela é o único confidante que eu ainda não terminei, então... Preciso de pontos... Entendem? Isso vai me dar pontos sociais... E tal... Vai ser legal! Vamos nos encontrar na praia... Eu deveria me apressar e trocar de roupa... É... Eu não esperava ver você aqui... É uma boa surpresa... Um... Eu acho estranho em isso? Talvez eu deveria mudar... É... Eu acho estranho em... Oh... Muito obrigada... Um... Deixar de casa... Deixar de casa... Oh... Parece que eles vêm folhares... Solhares de關係... Én simbólico de viver uma vida longa... Deixar de casa... Eu me pergunto como eles gostariam. Vocês dois de Japão? Sim. Como é que eles fantômenos, hein? Os caras que roubam o coração. Você ouviu sobre os fantômenos? Ouviu sobre isso nas notícias. Eles são toda a rage no Japão, certo? Digo, se você fornece a eles, diga-los que eu falo. E peda-los para mudar o coração de pessoas, para que todos amam a rima. Claro. Oh, eles são bastante... ...pungente. É tão bonita. Isso é um descanso descanso, de olhar para uma joguinha toda a dia. Eu me sinto como se eu puder chegar com algumas novas novas novas, quando eu volto. Você estava cansado, spending tempo com mim? Nós tínhamos um tempo mais divertido se eu fazia uma conversa melhor. Você é sempre tão gentil. Um... Isso é para você. Eu seria feliz se você lembra esse dia. Se não tínhamos uma escola... Isso é pra você. Se tivéssemos para uma escola... Devemos começar a ir de volta. Sim. Sim. Ah, foi terrível ficar por um sacamento todo dia. Você acha que eu tenho que passar por isso em próximos eventos de escola? Não sei. Eu não sei. É divertido estar com o Sakamoto, mas ele pode ser muito diferente de mim. É uma mulher minha única forma de sair dessa situação? Bem... De qualquer forma, nós precisamos acordar de novo amanhã. Vamos dormir, ok? Ei. Ei, ah... Nós ainda estamos abertos. Leva o gato lá pra cima. Não é como se fosse vir alguém pra cá de qualquer jeito. Além do mais, se alguém vier, você só pode dizer que é um café de gato. Genial. Você sabe que isso não vai funcionar. Ah, com licença. O que foi que eu te falei? Depressa! Leva o gato lá pra cima. Desculpa. Desculpa. Oh, não, não. Não se preocupa. Eu sinto muito. Ah, espera. Ele é o... Me disseram que o Turner, que eu morava aqui nesse café. E aconteceu de eu estar passando por aqui na região, então... Ah, entendo. Você é um professor da escola dele, hã? Não exatamente. Eu sou o conselheiro dele. Nesse caso, eu sinto muito pelo gato. Geralmente ele fica lá em cima. Tá tudo bem. Eu amo animais. É... Mas eles não parecem dividir o mesmo sentimento por mim. Hum... Que diabos ele faz aqui? Onde é que tá viajando agora? Não faço ideia. Ele parece um estranho de tipo nível alienígena pra mim. Não sei. Você fala com o seu gato? Hã... Legal. Oh, eu sinto muito. Não quis assustar você, eu só... Achei impressionante. Só isso. Desculpa pela recepção daqui. Só tenta levar o gato lá pra cima, tudo bem? Eu te chamo quando ele for embora. Ou... Não quando ele foi embora. Se foi rude. Desculpa, senhor Maruki. Vamos, Fuitaba. Nós não queremos ficar no caminho deles. Esse livro? Oh, isso. É de um assunto de psicologia cognitiva. Você tem interesse? Hum... Mas o que... Ei, você. Eu sinto muito, mas... É melhor você ir embora. Não se preocupe com a conta. Hã? Ah, me desculpa. Eu não quis fazer nada. O café está fechado agora. Eu peço para que você saia. Sonjiro! Ele fica! Que modos são esses de mandar os seus clientes embora assim quando eles acabaram de chegar, afinal? Futaba? Então... Esse livro... É o que você dá aula sobre... Senhor... Digo, senhor? Hum... Ah... Ah... Bem... Não, não é sobre isso. Eu não sou um professor. Ah, então pra que serve esse livro, então? É só um interesse pessoal que eu tenho. Eu tenho estudado por muitos anos. Às vezes é um assunto complicado, mas... É bem útil. E é divertido de estudar também. É divertido? Mas que nerd! Sim. Bem... É claro. É uma divisão... Muito incrível da ciência que pode ajudar as pessoas. E se torna ela bem divertida, não acha? Sim! A minha mãe era exata... Pensava exatamente assim! A sua mãe? A mãe dela também estudava isso. O que eu não entendo é... Por que você tem interesse em estudar uma coisa dessas? Bem... Você é um conselheiro de escola, não é? Eu acho que faz algum sentido estar relacionado com o seu campo, afinal. A sua mãe também estudava isso, hã? Ela parece uma mulher incrível. Ei! Eu tô aqui ainda! Pode crer? Ela era demais! Ela me amava muito! Ah... Você conjugou no passado. Eu entendo. Eu tenho certeza que ela estaria bem orgulhosa de você hoje. Tudo bem! Vamos! Vamos embora! Vamos dar um fora daqui! Vamos pra um quarto sem homens! O quê? Ah! Peraí! Ei! Eu também sou um homem! Ah... Me perdoa por isso. Então... Se gostaria de outra xícara... Eu agradeço! O seu café é incrível! Ha! Ha! Obrigado! Ha! Quem diria! Ah... As coisas estão começando mesmo a mudar por aqui. A escola está finalmente chegando ao fim. Eu nunca pensei que eu teria a chance de ir para um ano também. Eu nem me senti como eu estava fora do país. Até o Yusuke apareceu. Eu estou orgulhoso que a chuva não conseguiu o caminho aqui. Talvez não tenha sido a viagem mais emocionante... Mas ainda tivemos um bom tempo. Honestamente, eu estou orgulhoso que não tivemos que lidar com a chuva. Eles realmente são desagradáveis. Então... O que você acabou de fazer ontem? Você está mantendo segredos de mim? Isso é contra o Código de Pro! O que? Não vou acreditar nisso. A desesperação em sua face é muito incomum, Ryuji. Isso é o suficiente, vocês. Vocês. Isso parece que essa viagem foi passada em um flash. Eu não sei se eu quero ir para casa ou ficar aqui mais tempo. Ei, por que não vamos comprar para os souvenirs juntos antes de ir? O que? 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 O? Ah Crap. Estamos quaseophados. Ok. Usuke e eu vamos encontrar Futaba Souvenir, e deixaremos morganas para você. Olá... Senpai! Oh, então eu não te assustei, hein? Quem é isso? Você já está treinando para o próximo? Você parece que você está fazendo bastante o trabalho. Bem, eu tenho que conseguir os resultados que eu estou procurando na próxima competição. A equipe está treinando com uma famosa coach que vive aqui na isla. Ela está nos trabalhando especialmente muito. Nós acabamos de ter descanso quase todos os dias. Sua dedicação para treinamento, mesmo quando é exigente, é admirável. Nós devemos aprender de seu exemplo. Sim! Boa sorte na próxima competição! Nós estamos todos nos arrastando por você. Obrigado. Suas palavras amigas podem ser o que me deixam de me chorar hoje. Hey, uh... É bom se você chorar, mas... Você sabe o que dizem... O que não faz você, faz você mais forte. Ah, eu quase esqueci que estamos fora de tempo aqui. Bem, eu vou pagar para o meu trabalho. Oh, eu deveria fazer isso também. Até mais, Yoshizawa-san. Sim, foi bom conhecer vocês todos. Os amigos parecem assim um monte divertido. E aí, eu vou pagar para o meu trabalho. E aí, eu vou te mostrar para todos o que eu fiz. E aí, eu vou pagar para todos o que eu fiz. E aí, eu vou pagar o rank que eu recebiu na última vez, mas eu também recebiu esse souvenir como um tipo de insurção. Eu comprei antes hoje em este branch de um templo de um templo de Japão aqui em Hawaii. Eu sempre comprei algum tipo de charme antes de uma grande competição. Minha irmã era ainda mais estrangente com suas próprias superstições. A coisa é, eu esqueci de pegar uma vez antes da última reunião. Eu vou ficar bem agora, mas eu só sei. Eu acho que eu deveria ir. Eu quase esqueci de pegar uma coisa de souvenirs para minha família. Desculpa por você mantendo tanto tempo. Eu vejo você depois, ok? Eu acho que você não precisa de você. Eu acho que você não precisa de você. Você vai ter a pergunta. Eu acho que você tem a pergunta. Eu acho que você tem a pergunta. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Se você for criticar, então eu não deixarei você usar ela. Pera, você comprou essa coisa? Sim, para propósitos de esboço, para desenho. Você está zoando? Quem realmente gastou dinheiro com isso? Quando eu mostrei para eles quanto dinheiro eu tinha, eles abaixaram bastante o preço. Foi uma grande generosidade. Yusuke é expert da economia. Uau, esse foi o maior nível de peixe em charco que eu já vi. E, sério, cara, eu queria poder ter um desconto desses assim lá. Não, não foi um tipo de desconto. Eu simplesmente prestei minha paixão para aquela máscara. A barreira da língua é surpreendentemente fácil de se quebrar. Desde que você consiga mostrar os seus sentimentos. Cara, que maneiro. Eu acho que nós nos divertimos bastante nessa viagem. Eu gostei dela, mas infelizmente ela chegou ao fim e agora as coisas voltaram ao normal. Temos que esperar agora as análises da Futaba ficarem prontas para poder termos informação do nosso próximo alvo. Porque não deve demorar muito, isso deve acontecer no próximo episódio. Então eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu, pessoal. Muito obrigado por assistirem. E nos vemos no próximo episódio de Persona 5 Royal. Onde entraremos no nosso próximo Palace. E nos vemos no próximo episódio.